A sombra da suspeita de corrupção ronda com mais força o governo do presidente Jair Bolsonaro. O deputado Luiz Miranda, do DEM do Distrito Federal, e o seu irmão, um servidor do Ministério da Saúde, que é homônimo e está na mira da CPI da Covid, que funciona no Senado Federal, vieram a público dizer que houve uma pressão para a compra da vacina indiana Covaxin pelo Ministério da Saúde. Compra que seria feita a preços fora do padrão do mercado, o que é mais grave. Disseram que avisaram o presidente Jair Bolsonaro dessas pressões, sem que o presidente tenha tomado providências a respeito. O Palácio do Planalto veio a público para negar de forma veemente essas irregularidades que teriam acontecido. Mas os danos políticos poderão ser muito graves, caso os irmãos Miranda apresentem provas do que estão dizendo. As denúncias dos Miranda, elas aparecem alguns dias depois de importantes manifestações que aconteceram contra o governo federal e contra o presidente Jair Bolsonaro em diversas cidades brasileiras. Pesquisas mostram que a popularidade do presidente Jair Bolsonaro encontra-se em um ponto particularmente baixo. De acordo com um levantamento feito pelo IPEC, a aprovação do presidente caiu para 24%. E a desaprovação, ou seja, a soma dos que consideram a sua administração ruim ou péssima, subiu para 49%. Para tentar estancar essa crise, Bolsonaro resolveu demitir o ministro do meio ambiente, Ricardo Salles. Esse era um problema antigo. Ricardo Salles, que fez uma gestão muito criticada à frente da pasta, era uma figura tóxica. Ele responde a três processos, dois no Supremo Tribunal Federal, que agora devem descer de instância, sendo que um deles, inclusive, era por facilitação de contrabando. Inquérito que provocou, inclusive, uma decisão de pedir a retenção do passaporte do ex-ministro. A saída de Ricardo Salles, por si só, cauteriza uma ferida na imagem do governo. A saída de Ricardo Salles, por si só, cauteriza uma ferida na imagem do governo.